Seu direito agora no ar dentro do Balanço Geral, todas as terças e quintas a gente recebe aqui deputado federal, ele é advogado especialista em direito do consumidor, doutor Vinícius Carvalho, que responde sempre pra gente. Hoje nós temos aqui dúvidas que foram enviadas pra gente pelo Flagrou Tana Record. A gente tá sempre ressaltando aqui a sua participação. E olha, hoje nós trazemos então as dúvidas que chegam por esse canal, que é o canal aberto do telespectador, pra que eles encaminhem aqui pra gente. Então, vamos primeiro receber aqui doutor Vinícius Carvalho, já está pronto pra nos atender. Doutor Vinícius Carvalho, trabalhando hoje, né? Feriado é pra poucos, a gente tá ali nessa correria, vamos aproveitar essa oportunidade. Será que tá me ouvindo aqui o doutor Vinícius Carvalho? Acho que ele não tá me ouvindo, acho que ele tá sem retorno lá, hein? Tá sem retorno. Vamos estabelecer direitinho o retorno com ele e aí a gente volta aqui pra trazer essas dúvidas. Mas enquanto isso a gente ressalta então a participação do telespectador. Olha aí, Flagrou Tana Record, esse é o nosso telefone, pra que você possa mandar a sua dúvida, o seu esclarecimento, a sua reclamação. E nesse caso aqui, vamos trazer então todas essas dúvidas referentes ao consumidor. 1499745-0940. Várias formas então pra você participar com a gente, né? Ajudando aqui a gente fazer esse jornalismo cada vez mais comunitário, cada vez mais próximo da nossa população, né, Caio? Exatamente, a gente tá lá restabelecendo o contato com o doutor Vinícius Carvalho, acho que agora sim, né? Acho que agora tá ok. Nos ouvindo aí, doutor, já está com o retorno certinho? Ah, agora sim. Agora sim, agora sim. Tava falando aqui, doutor, feriado é pra poucos, né? Tem gente curtindo, tem gente trabalhando e a gente aproveitando aqui pra trazer os esclarecimentos dessas dúvidas que... De quem participa com a gente aqui, aproveitando essa terça-feira, belíssima terça-feira. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Balanço Geral. Boa tarde, Caio, boa tarde, Ana. Nós, enquanto descansamos, carregamos pedra, né? Porque o trabalho não pode parar. Exatamente assim, exatamente assim. E a gente tem a pergunta da Elisângela Gonçalves de Botucatu. A gente tem ela prontinha aí pra gente já colocar aqui pro doutor Vinícius Carvalho? Compramos um carro e atrasamos quatro parcelas e o banco tomou, mas dentro do prazo estipulado, nós pagamos, quitamos o valor total. Está fazendo um mês e até agora ninguém se pronunciou, nem o banco, nem os advogados e nem mesmo o juiz. O que eu devo fazer? Eu perdi o carro? Como que eu faço pra poder saber o que está acontecendo? E aí, doutor Vinícius, nesse caso, onde havia um atraso, parece que ela negociou algum acordo, pagou, mas mesmo assim acabou aí preocupada em perder o carro. Isso, tem um decreto-lei de 1969 que fala sobre alienação fiduciária. Eu fiz até uma pesquisa já sobre essa temática, porque é muito interessante. As pessoas que compram veículos e financiam esses veículos por intermédio de banco, esses bancos, eles pertencem à posse deles direta estar com a pessoa, mas indireta ele pertence ao banco ou à instituição a qual financiou este veículo pra ela e ela somente será totalmente a dona do veículo após quitação. Por enquanto, enquanto ela está pagando as parcelas, ela simplesmente está guardando algo que ela tem pretensão de obter, mas, na verdade, pertence à instituição a qual ela deu como garantia alienação fiduciária, exatamente, se a garantia que ela dá é o próprio bem que ela adquiriu por meio deste empréstimo, deste financiamento. Então, quando se atrasa, porque o Código Civil nem a legislação fala a quantidade de atrasos que a pessoa pode ter. A partir de um mês de mora, que chama essa questão de mora, a instituição já deve entrar em contato avisando que, se ela não pagar, sofrerá as consequências provenientes do contrato. Ou seja, várias medidas, dentre elas, uma ação judicial para busca e apreensão do veículo. E é isso que, certamente, aconteceu com a Elisângela. Ela recebeu aí a informação, porém, se houve a ação de recuperação deste veículo, de busca e apreensão deste veículo, ela não deve ter observado ou não foi orientada, se foi acompanhada por um advogado, não foi orientada a observar os cinco dias que, a partir do momento que ela recebe o comunicado, ela tem que tomar as medidas, seja quitar aquele mês que está em atraso ou quitar todas as parcelas em atraso. As pessoas têm que ter muito cuidado quando fazem a alienação e ver o que diz o contrato, porque, se ela atrasar uma parcela, o contrato pode obrigá-la a quitar todo o restante da dívida, sob pena de perder o veículo por intermédio de uma ação de busca e apreensão. A partir do momento que a Elisângela, ela pagou, ela quitou, então, o advogado que a acompanha, se ela não tem um advogado, a orientação que nós passamos nesse instante, que ela busque um advogado que seja especializado nessa questão, um advogado consumirista, que também tem um conhecimento nessa questão, um advogado cível que tem um conhecimento dessa questão, para que ele possa acompanhá-la, porque vai ter que requerer, junto ao juiz, que esta ação de busca e apreensão, pelo fato da purgação da mora, ou seja, da quitação da dívida, sendo ela apenas das parcelas vencidas, ou se existe a obrigação de quitar toda a parcela. Então, o advogado vai poder orientá-la da melhor maneira. Se ela não tem um advogado, ela deve buscar um órgão de defesa do consumidor, ou mesmo a defensoria pública, para poder acompanhá-la nessa questão. Porém, eu oriento, como o veículo, geralmente, não é um valor baixo, eu oriento ela a procurar um profissional, um advogado, para poder acompanhá-la nessa questão. Porque, quando ela paga, quando ela quita, então, a justiça, o juiz, ele reintegra exatamente esse bem, volta esse bem para ela. Ele cancela essa busca e apreensão, e o bem pode continuar sendo usufruído e guardado por ela até a sua quitação. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. A questão é, no artigo 42, caso ela tenha uma prestação muito alta, muito cara, ela pode requerer também uma ação para poder adequar as prestações ao preço justo, se ela entender que está havendo um exagero na cobrança dessas parcelas. E também com base no próprio Código Civil, no artigo 406. Então, acredito que essa orientação, Caio e Ana, para a Elisângela, ela seja interessante porque depende muito de o que está nesse processo de busca e apreensão. se é a quitação apenas das quatro parcelas vencidas ou se ela tem, infelizmente, que quitar todo o restante da alienação fiduciária para que ela possa ter o direito a continuar usufruindo do bem que ela comprou. Elisângela, dá uma olhadinha, então, aí no seu contrato, lê-lhe novamente, pega ali as linhas miúdas e busque um profissional para que possa fazer esse acompanhamento também. Tem mais pergunta, Ana Paula? Tem, tem sim. A Fabiana Aparecida vai fazer a pergunta agora. O celular já deu defeito na primeira semana de uso. Eu levei até a loja lá e eles me informaram que eles iam estar levando para assistência técnica. Aí eu tenho o prazo de um ano para estar levando ele lá. Só que eu fiquei em dúvida, como no caso seria um problema de, um defeito de fabricação, creio eu que seja isso, a minha dúvida é se eu tenho direito a um celular novo ou se a loja está certa de estar consertando esse mesmo celular. Essa é a minha dúvida. Essa dúvida da Fabiana... Eu acho que é a de muitas pessoas. É de muitas pessoas. Acontece muito. Depois, até quando eu caí numa dessa também, fui levar dentro de uma empresa, ir no computador que comprei, nunca tinha tido problema, usava essa marca há 15 anos e fiquei com o computador e aí passou a garantia. Mas no caso da Fabiana, dá tempo da gente orientá-la de uma forma correta, doutor Vinícius. O que ela deve fazer? Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele deixa bem claro no artigo leitor que o vício do produto ou da qualidade do serviço, a qual a pessoa contrata, no caso ele é um produto especificamente, quando ele é apresentado, o consumidor que tem esse produto, ele tem aí dentro do seu prazo de garantia esse um ano para poder levar até uma assistência técnica. Não existe, infelizmente, e eu digo infelizmente porque nós temos um decreto na Casa Civil, um decreto que foi pronunciado por um presidente da República em 2013, no dia 15 de março de 2013, que são produtos essenciais ao consumidor que deveriam ter trocas imediatas, produto de linha branca. Mas como essas questões consumiristas, elas atingem diretamente essas fábricas, esses grandes apoiadores de governos, infelizmente, até hoje, por mais que eu cobro em Brasília como deputado federal, como representante da Comissão de Defesa do Consumidor, nós cobramos ao governo, principalmente à Casa Civil e ao Ministério da Justiça, porque o Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, está atrelada à pasta do Ministério da Justiça, nós cobramos constantemente para que haja a edição, de fato, oficial deste decreto da linha branca com 10 produtos que, quando dá defeito, eles têm que ser trocados imediatamente, ainda mais quando o produto é utilizado para poder garantir o direito, a qualidade de vida da pessoa e até mesmo a manutenção do seu trabalho. Dentre eles está também o celular, e dentro desta pretensão que nós, na Comissão de Defesa do Consumidor em Brasília, nós queremos que o governo edite esse decreto. Mas digo, está difícil, entra governo e sai governo e não fazem absolutamente nada no tocante a isso. Mas vamos lá no tocante à lei consumirista. Infelizmente, Fabiano, infelizmente, por um lado, a lei não deixa a obrigação de trocar imediatamente. No artigo 18, como eu disse, está aqui no Código, o fornecedor de produtos duráveis ou não duráveis, ele responde, sim, solitariamente pelo vício. Porém, o consumidor tem que levar até uma assistência técnica deste produto e lá, na assistência técnica, deve fazer a ordem de serviço e, preste bem atenção nisso, pegar o número da ordem de serviço, a data da ordem de serviço e a assinatura com o nome de qual técnico que está recolhendo o seu produto naquele instante. E vou lhe explicar por quê. Porque também no artigo 18, no parágrafo 1º, diz que este vício tem que ser consertado em até 30 dias. Não são 31 dias. Não são, quer dizer, pode ser 29 dias, mas não são dois meses. Você só pode ter a comprovação deste período de tempo, de até 30 dias, se você tiver o comprovante por meio desta ordem de serviço, esta OS, com o nome do produto, número de série do produto. É importante colocar o nome do produto, o número de série do produto, o defeito apresentado que você percebeu, você não é técnica, o consumidor não é técnico, mas na sua linguagem, qual o problema que está apresentando, ali ter a data da sua entrega e também ter o nome deste atendente. Por quê? Passando 30 dias, aí sim, o consumidor, caso não seja comunicado e solicitado ao consumidor, que permita que este produto fique mais tempo, ou seja, até 180 dias, como diz aqui também claramente, o Código de Defesa do Consumidor, dentro do parágrafo segundo, que ele pode ser modificado, este prazo, com a concordância do consumidor. Se o consumidor não concordar, prevalece o parágrafo primeiro, que são 30 dias. Se o consumidor entender e concordar, pode ser até 180 dias, mas tem que ser estipulado também na ordem de serviço, que foi ampliado por mais 30 dias, mais 60 ou 180 dias. Então, se após este prazo não houver o conserto, o consumidor pode, a sua escolha, como está no parágrafo primeiro, dentro do inciso 1, 2 e 3, escolher ali ter o produto substituído pelo mesmo produto, um outro produto da mesma espécie, ter substituído o produto por uma outra coisa, ou ter o seu dinheiro devolvido, corrigido monetariamente. Isso somente após 30 dias. Se, neste caso, não se cumprir o código nesses prazos, então, o consumidor deve buscar diretamente os órgãos de defesa do consumidor, que eu oriento sempre antes de entrar na justiça. Porque a justiça, mesmo a justiça especial cível, ela, com ações como essa, demora de 3 meses a 6 meses, pelo menos. Mas, se você buscar o órgão de defesa do consumidor, um PROCON, ou dependendo da companhia que você comprou o aparelho, ou da empresa, você pode entrar no site consumidor.gov.br, que, geralmente, eles respondem e resolvem os problemas em até 10 dias. Então, Caio e Ana, fica aí a nossa resposta e orientação para a amiga Fabiana, que, infelizmente, deve aguardar até 30 dias após a entrada do produto, com essas, com resguardando a ordem de serviço, com as orientações que nós demos, para que ela tenha a garantia de cobrar os prazos descritos na e-consumerista. Anotou tudo aí, Fabiana, só seguir, então, as orientações nesse momento. Doutor Vinícius, vamos dar as redes sociais também, para quem tem dúvidas, que possa entrar em contato com o senhor também. As redes sociais já estão aqui colocadas para a gente, mas fique à vontade para ressaltá-las. E é verdade, Caio, inclusive, nós temos uma novidade, para todos os nossos amigos que acompanham o nosso trabalho. Nós criamos um aplicativo que tanto serve para Android, quanto serve para o iOS. e o nome do aplicativo é muito simples. Ele diz assim, o aplicativo, Sou Vinícius Carvalho. Exatamente isso. Sou Vinícius Carvalho, que dentro desse aplicativo, a pessoa vai acompanhar todo o meu trabalho. É gratuito, tanto pelo Apple Store, quanto pela Google Play, para poder ela acompanhar. e ali tem as nossas redes sociais, essas que as pessoas estão vendo, que é o Facebook e o Instagram, Vinícius Carvalho Oficial. Então, esse aplicativo, ele é Sou Vinícius Carvalho, tudo junto. Muito fácil de banusear, e você vai ter no seu smartphone, acompanhando o nosso trabalho, 24 horas por dia. Tá ok? Obrigado, Caio. Obrigado, Ana. Uma excelente semana. E quinta-feira nós voltamos. Quinta-feira. Para mais uma orientação ao nosso público. Perfeito, doutor Vinícius. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Então, esses esclarecimentos de hoje, nessa terça-feira, quinta-feira tem mais seu direito, aqui no Balanço Geral. Então, ficaram aí os canais, para que você possa encaminhar diretamente as suas dúvidas, e também aproveitando o nosso Balanço Geral aqui, 14997450940. Esse é o nosso canal de participação do telespectador do Balanço Geral.